E aí galera, aqui quem fala é o Victor, tá aqui meu amigo Lorde Pizza com vocês aqui, vou ajudar ele a fazer o golpe de Caipirico Eu sou o Lube pobre, eu te ajudo E o Lube de ajuda foi pra comprar os carros no Deliceia e o negócio lá do Franken, pode começar aí, vamos lá Ele é bem inexperiente no golpe do Caipirico, ele só sabe fazer o... Cassio, vamos lá Lube marino aí, bonitão Nossa, o barbino dele tá horrível, coitado Eu boto metade vermelha, metade preta Vamos lá Vamos usar as coisas do Pablo Vittar, né filho Pra quem não sabe, o Pizza é um fã incondicionado do Pablo Vittar Ele escuta todo dia Escuta uma média de duas horas por dia sem dó É, verdade Testemunho 5, a EQ o suporte é rápido ?? ???? ! ???? ???????????? ???? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????!!! A back-N reserve eu não eu apertei para sair sem querer mas tá na metade já coisas de ruby vamos lá bora pizza tá arrumadinho Lord pizza já participou do canal várias vezes, nós fazia golpes caça indo junto acabou, oxe mano sabe me encostar rapa que isso não podemos resistir a voltar como a China e o que a China tem no Brasil ou a Suíça e a Rússia, como um filho que se rompendo em um compão seguro aperta logo apertei já filho lá em cima deixa que eu mascara você só decora onde você vai apapito bebe a mão maciota siga meus bons sempre tiro na cabeça não atire ninguém só os que eu não atire não atire não atire não atire na câmera só tapa quando eu faço mas tem que hackear alguma coisa lá em cima não tem eu vou hackear tem só hackear não tem aparelho de treinar hacke tem depois eu te ensino no meu canal tem um vídeo também falando sobre isso é o melhor caminado do mundo tá quase com mil inscritos tem um pouquinho tem um pouquinho a gente tá indo ó sempre não esquece sempre vim aqui apertar o botão e pra você abrir o cofre pegar um dinheiro extra vai pegando aquele quadro de arte ali que eu vou hackear enquanto isso ela é mó gatinho ó lá eu vou deixar ele ficar depois dessa aqui eu vou sair na casa do meu avô a cabeça da cibersegurança vai encontrar prints parciales resta no escândalo eu vou fazer um ciclo que eu vou passar por eles para encaixá-los com a impressão mas isso parece... caro vamos embora calma tá quase tô concentrado aqui ai foi é isso? bravo agora para o elevador nós estamos e aqui estamos novamente para abrir a corrente com o maçarico vem cá sai sem querer cadê você? nossa vamos lá vem cá anda logo ai maçarico de corte aperta o botão e ali ai aqui você vai apertar o botão e de novo ai vai ficar apertando um page up vai e? aperta o botão e aí page up page up aham cuidado para não dar overheat acho que é page up zani polar de rubim bora eles estão aqui ali armazen eu tenho um pp to armazen nossa pegou um milhão eu não sei nem como eu acho que é o ralardo aqui de fora você só me segue não atira ninguém eu atira aqui não sei eu sou eu sou livre deixa eu te explicar aqui você vai ter que esperar o jugernald virar a cara e aqui onde eu to? Não vai pra frente. Aí, o guarda pode ir. Aí dizem que você pula essa cerca. Não atira ninguém. Vem aqui comigo. Passa mais pro direito pro guarda não te ver. Aperta o botão E aqui. Botão E. Vai. Olha o meu nervo. Já apertei. Tá bom. Aí vai dar uma ceninha agora. Lá de fora eu vou matar os caras pra você. Quer ver? Tem uma ordem certa. Vamos lá. O próximo, você vai matar só um. Os dois você não mata ainda. Aí você vem aqui com eles. Se tem que chegar bem perto, vai ficar mais fácil. Aí você vai matar os dois de uma vez só. Quer ver? Matou o próximo. Você vai pegar uma moto. Pega uma moto aí. Lá atrás. Pega uma moto lá atrás. Vem cá. Tem uma motinha aqui, ó. Pega aqui, mano. Pega uma moto e me segue. Você vai pegar cocaína agora? É. Isso aí. Vem comigo. Me segue. Passa no cantinho aqui. Não passa. O cantinho aqui, ó. Correndo pra esse negócio não te pegar. Ih, nossa. Aí. Tá, vamo lá. Acho que melhor morrer. Pessoal. Pessoal, quando eu voltar pra parte, eu volto. Vai. Voltamos, galera. Cortei, voltei. Pode pegar aquela moto ali, mano. Vou pegar a da frente. Eu amo as cara, filho. Calma aí, calma aí. Vai não, vai não. Pera, 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 pera. Tá, vamo pegar a moto ali. Se quiser já ir correndo pra frente ali. Calma aí. Vamo. Cuidado com a vegetação. Tem umas vegetação. Da pra você cair bem fácil aqui. Calma aí, vem. Olha. Aqui é uma rota bem simples. Vem mais pra cá. Aí. Esta vez eu acho que você caiu Cai Bem mais pra cá Chega minha moto Pega a moto Nossa velho, eu não os vale mas não perco a moto que é camuflada Aí você vem por aqui Aí você pega a pistola O que quiser fazer, você vem mais pra cá, tem um carinha aqui, você já mata com o cheiro na cabeça Destrua a câmera Todas as vezes o golpe vai ser do mesmo jeito Vai É quase sempre idêntico os guardas Eu assisto o vídeo Certinho Aí você já decora Abre aí, você já está abrindo esse lugar aí Você pega o loot aí Abre de janela filha Vamos pegar o dinheiro Que macaco esperto Estou no barulho Pega a cocaína aqui Pega aí Está cheio já? Está quase Pega a cocaína Está, já estou indo Espera aí Só vou abrir aqui Nossa O cara pegou um milhão de dinheiro Não está nem pesado O Caio perigo é bem melhor por causa disso Tudo aqui é leve Isso aqui é maconha Isso aqui é maconhas Tem pouco loot aqui Eu vou ter que ir lá na PPP Nossa Vou só matar esses dois caras Vale muito faz a pena Fazer o perigo Fazer dinheiro Caio perigo Porque não tem competição Melhor É rápido Fácil Dá para decorar Eiii Caio Dá para decorar Cê está com quantos milhões? Um milhão e um milhão e meio Não, eu estou com um milhão só Não, eu estou com um milhão Torcei para ter bastante loot aqui Senão Não vai te esforçar Por causa Aí tem Ficou caí ninho Ok Ficou caí Vou voltar por aí com pegadinhas também. Que furam no cara de bala. O cara já matou. Cuidado pra não alertar. Eu te encontro. Eu vou fazer o que você fez comigo. Nossa, meu personagem é um desastre. Eu? Não, meu personagem. Caiu aqui igualzinho. Igual tolete. Já pode ir pro barco aqui. Tô quase cheio a bolsa. Pronto. Vambora. Vem pro barco. Vambora. A moto de spawn não tá aqui. Não, pode vir de uma pé. O barco tá do lado aqui. Tem um iconzinho sobre o mapa aí. Tem um barco. Pode atravessar o cara aqui? Não. Não erra ninguém não. Só vem logo. Só ir pra frente e a gente vai embora. Nossa, tem um buzilinho aí, velho. E aí? Tchau. Muito bom. A LATMA! Erro Eu pego agora Espera ai, as aulas da fisica Peguei É pai, eu sou um mito né mano Caraca, você acertou Ae, consegui Moda casual de luxo Shake Conforto Não, peguei platina né filho Fez tudo né, por acaso Potential take Seis caras XFL take Um milhão Eu peguei um milhão Pobretão Pegou quando? 240 mil Vai ser o titulo mesmo? Vai Ajudando um amigo pobre Tô brincando, tô brincando Não, vai ser assim Vai ser pobre noob Você que pediu e depois não vai falar Se não for Eu vou quitar Tá bom, eu vou colocar ainda Caso meu vô daqui umas duas horas a volta Eu tô tomando Aí foi, meu Deus Então galera, o vídeo de hoje foi esse Ajudando um amigo noob pobre Espero que tenham gostado Deixe seu like e sua inscrição pra power com todo o canal E até mais Tchau 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 Tchau